Música Para cultivar essas tradições gaúchas que o DTG Noel Guarani também está aqui, bem ao lado do Planetário da UFSM, eu estou aqui com um dos campeões de canto que representa o nosso estado, já venceu diversas vezes. Conta para a gente como é que é representar o estado aí nessa modalidade do canto. Para mim é um grande orgulho representar o Rio Grande do Sul na forma do canto, de escrever música, poesia também. E repassar um pouco do que eu sei para as futuras gerações é muito gratificante. De qual DTG que tu é? Querência das Dores. Querência das Dores, está certo, muito obrigado, sucesso aí na carreira como cantora e também nessas áreas. Mas cultivando aqui a tradição gaúcha, nós temos três prendas, de qual DTG vocês são? Passo dos Ferreiros. Passo dos Ferreiros. Conta para a gente como é que é representar então aí essas tradições gaúchas como primeira prenda juvenil lá do CTG Passos dos Ferreiros. Bom, para mim é um orgulho porque sempre foi meu sonho ser a primeira prenda juvenil. Então eu acho muito legal porque assim a gente vai passando essa tradição para geração a geração para que ela nunca acabe. Beleza. E como é que é para te cultivar essas tradições gaúchas aqui no nosso estado? É também gratificante a gente se reúne com os amigos, cultiva a tradição gaúcha e fica sempre reunido, conhece pessoas novas. E como é que é representar então o Mirim, as crianças aí no CTG e nas tradições gaúchas? É muito legal porque a gente também fica muito reunido, fica com os amigos e é bom representar a tradição. Com certeza. E aqui nós estamos na ronda da chama, olha aqui já tem a chama, uma centelha da chama. E aqui a primeira prenda de qual CTG mesmo que vocês são? Do geral. Estância do geral? É isso? Então como é que é representar para ti aí as crianças e também a modalidade Mirim como prenda? É muito bom por causa que a gente vai levando para todo o Rio Grande do Sul e por outros lugares na nossa cultura. Com certeza que beleza que nós temos o primeiro piá, também a terceira prenda do CTG. É isso aí, as tradições gaúchas permanecendo de geração em geração.